Olá, vou ser ligado aqui no canal da Metsu no YouTube, eu sou a meteorologista Estel, se é o primeiro aquele convite, te inscreve aqui no canal, aciona as notificações e deixa teu relato, teu comentário pra gente. Olha, tem uma leitura muito interessante na capa de Metsu.com, Recife que vive agora em 2022, nesses últimos dias, uma verdadeira tragédia com muitos mortos, a gente fez um levantamento histórico, em um ano que Recife também teve uma grande inundação e grande parte do Brasil teve temperatura muito baixa, geada e o que isso significa comparado a 2022? Há muitas semelhanças, o que isso pode nos ajudar na previsão para os próximos meses? Confira aqui em Metsu.com, além disso, aquele espaço ali, você coloca o nome da sua cidade, tem 10 dias de informação completa, continue acompanhando nosso monitoramento de raios, estações meteorológicas e também imagens de radar, precisa de um laudo, preencha que o formulário Metsu entra em contato com você. Seja assinante dos nossos produtos e tenha acesso aos principais modelos atmosféricos do mundo todo, com mapas e gráficos para a sua região. Vamos falar então da previsão da chuva nos próximos 10 dias no território nacional. Temos situação de inundação, de queda de barreiras, deslizamentos de terra em parte do Nordeste brasileiro, a gente vê ainda uma projeção de chuva aqui para a região de Sergipe, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, até mesmo ali região do Ceará e aqui no sul do Brasil também. Então os dois destaques, há uma região já de vulnerabilidade com a chuva dos últimos dias e ainda chove nessa parte do Nordeste e o sul do Brasil vem de um longo período de instabilidade, de umidade também e o quadro ainda é de alerta porque olha, vejam, tem previsão de grandes acumulados entre Santa Catarina e Paraná nesses próximos 10 dias, a gente vai detalhar isso agora e claro, aquela condição típica de inverno já com esse ar seco, essa bolha de ar seco, esse bloqueio atmosférico em parte do centro do país. Vamos começar então pelo sul do Brasil que tem uma situação de instabilidade já de alguns dias, no Rio Grande do Sul alguns rios já se encontram em situação de cheia ou mesmo elevação, especialmente aqui a bacia do Rio Uruguai e o Rio Taquari no Vale do Rio Taquari, principalmente com uma situação de vulnerabilidade e de risco. O que a gente espera para os próximos dias? Nesta terça-feira tem ar seco, tem frio, o tempo abre em grande parte do Rio Grande do Sul, mas isso não acontece entre Santa Catarina e Paraná, a instabilidade segue e depois de quarta para quinta-feira essa instabilidade ela chega aqui mais ao norte do estado do Rio Grande do Sul, continua chovendo no Paraná, continua chovendo em Santa Catarina e parte do norte gaúcho e na semana que vem, mais para o final dessa semana, início da semana que vem, uma outra instabilidade se forma e espalha mais a chuva também no Rio Grande do Sul. Então serão esses dois momentos basicamente de instabilidade, mas muitos dias seguidos com pancadas de chuva e alguns momentos chove mais forte, outros nem tanto, mas na soma desse período todo a gente tem aqui entre Santa Catarina e Paraná volumes na faixa de 200 milímetros aqui no sudoeste do Paraná, na faixa leste, no nordeste de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul os acumulados são significativos, principalmente nessa faixa aqui mais central e noroeste com volumes na casa de 100, 150 milímetros, de novo campanha em fronteira oeste com pouca chuva nesse período e Santa Catarina e Paraná então numa situação de maior alerta, de preocupação, até mesmo a Grande Florianópolis, Grande Curitiba, Porto Alegre chovendo menos entre 50 e 75 milímetros aí das três capitais do sul do Brasil. E a umidade também incomoda e o interessante que a semana vai ter baixas temperaturas em razão das nuvens, as máximas não sobem muito. Sudeste do Brasil tem uma frente fria se deslocando aqui a leste de São Paulo, traz mudança no tempo, traz instabilidade, a gente vê volumes mais significativos no Vale do Ribeira, na casa de 75, até mesmo 150 milímetros na divisa com o estado do Paraná, somando os dez dias. Chove no centro e oeste de São Paulo, Vale do Paraíba, Grande de São Paulo, mas o norte segue sem chuva nos próximos dez dias aqui, especialmente na divisa com o Triângulo Mineiro. Rio de Janeiro e Espírito Santo recebem um pouco da umidade que vem do mar também, tem uma possibilidade de chuva que pega a parte aqui mais leste de Minas Gerais, mas com baixos acumulados, aqui na casa de 10, 15 milímetros e Espírito Santo e Rio de Janeiro em algumas áreas pode ter 30 milímetros, talvez 50, não passa muito desses acumulados. Grande parte de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, centro, norte, sem chuva nos próximos dez dias, baixa umidade e a temperatura sobe durante as tardes. Indo para o centro-oeste, olha, Distrito Federal e Goiás sem chuva, Mato Grosso, aqui a gente tem grande parte do estado também sem nada de chuva e o norte de Mato Grosso do Sul. Metade do sul de Mato Grosso do Sul pode ter algumas pancadas de chuva com volumes até altos no extremo sul do estado, na casa de 50 a 100 milímetros, faixa central com 20 a 30 milímetros e o mesmo no oeste de Mato Grosso. Nessa área de tempo seco, baixa umidade, temperatura na faixa dos 30 graus durante as tardes aí com aquecimento, noites e madrugadas até com certo refresco, mas as tardes terão aquecimento. Nordeste do Brasil vive uma situação aí de alerta, especialmente em Pernambuco, Alagoas e também a Paraíba. A gente vê um cenário de projeção ainda da atuação do fenômeno que trouxe aquele desastre nos últimos dias, as ondas de leste, que é aquela instabilidade que viaja todo o Oceano Atlântico desde a região do continente africano e chega aqui trazendo essa instabilidade nessa época do ano. Não há novidade no fenômeno, mas a intensidade, o volume de precipitação que tivemos na semana passada realmente trouxe e deflagrou todo esse cenário de grande risco, especialmente para o Recife, na região aqui de Pernambuco. O que se espera agora ainda é um quadro de instabilidade. A gente vê que mais no interior da região, tempo firme, mas nas áreas litorâneas, leste, zona da mata, com acumulados na casa de 50 a 75 milímetros ainda. A gente vê que Pernambuco é uma grande área aqui na faixa de 50 a 75 milímetros, norte de Alagoas. Paraíba com bastante irregularidade na chuva, algumas áreas com 5 a 10 milímetros, mas também zona da mata e parte litorânea com 30 a 50 milímetros. O Ceará tem uma mancha aqui de volumes maiores na casa de 100 a 150 milímetros, mas grande parte do estado entre 30 e 50 milímetros. Norte do Maranhão e Piauí com 150 a 200 milímetros e algumas áreas, mas a gente vê mais em direção ao sul desses dois estados o tempo seco aberto naquela influência dessa grande massa de ar seco que cobre parte do centro-oeste e também do norte do Brasil, aqui a gente vê Tocantins praticamente sem chuva, sul do Pará semelhante à semana passada no último boletim. E os grandes acumulados aqui mais no setor norte da região, Amapá, norte do Pará, parte do Amazonas também, Roraima aqui mais ao sul com acumulados na casa de 150 a 200 milímetros. Aquela má distribuição e irregularidade entre Rondônia e Acre e também no sul do Amazonas persiste com volumes na casa de 15 a 30 milímetros, então tem sol, tem aquecimento, tem aquelas pancadas de chuva mais do meio para o final da tarde, é o que deve somar todos esses acumulados aqui de precipitação em grande parte do norte do Brasil. E o extremo norte do Tocantins também com alguma chuva na casa de 30 a 50 milímetros, mas a gente vê que grande parte do estado está dentro da área de ar mais seco, que é uma condição já típica de inverno. Portanto, uma semana ainda que reserva a chuva nas áreas que estão em situações vulneráveis, em parte do sul do Brasil e também do Nordeste. Então, ainda há toda uma questão de monitoramento, de acompanhamento da situação nessas áreas, já que a manutenção de umidade e também de condições para chuva nessas áreas, o que acaba mantendo ainda uma certa situação de risco. Continue acompanhando os nossos materiais, alertas, previsão nas redes sociais, em medsup.com e eu volto aqui no canal com mais conteúdo, com mais informação para vocês. Uma boa semana aí para todo mundo. Até mais!